Bom, então depois a gente acelerar essa belíssima Maserat MC20, a gente tem uma outra história agora no nosso sala de imprensa mais que especial para falar de mobilidade urbana, ou seja, a gente vai agora para a nossa realidade nas ruas de São Paulo com a Anelisa Lopes, que é jornalista do setor automotivo durante 15 anos, agora mudou um pouco de ramo, mas ainda é uma expert, não é isso Anelisa? Olá Alex, oi gente, tudo bom? Anelisa, eu não vou nem comentar, a gente até bateu papo sobre isso, sobre empoderamento feminino, que você vai me bater aqui, né? Isso já é página virada, a gente ficar falando da mesmice do empoderamento feminino, da escolha da mulher pelo carro do marido, do filho, essa página já foi virada, né? É Alex, assim, tratar de minorias é sempre importante, né? Não só da mulher, como de igualdade de raça, de gênero, enfim. Mas, em 2008, a gente já falava do poder de compra da mulher no mercado automotivo, né? E ainda estamos em 2021, em que 60% da frota pertence à mulher, né? Dos carros vendidos no Brasil pertence à mulher, então acho que já é chovendo molhado, né? É, a gente vê até muito, eu acho que começou essa história nos Estados Unidos, a gente via já, rede de grandes empresas, a mulher, e lá não fica comentando isso, né? A mulher tá aqui, a mulher tá lá, porque parece até que quando você coloca uma legenda, você queria ter uma estigmatização pra aquilo. Isso tem que entrar no plano normal da vida de todo mundo, né? Com certeza, montadoras falando, olha, temos tanto por cento da diretoria composta de mulher, temos tantos gerentes, assim, o importante é que a mulher ganhe a mesma coisa, tenha o mesmo reconhecimento, o mesmo valor, né? E que, tomare que daqui uns anos, poucos anos, não seja mais tema de debate, né? É como aquela coisa mesmo dos meninos, quando estão próximos de completar 18 anos de idade, a primeira coisa que falava é, é o menino já quer ir logo pra porta da autoescola pra tirar a carteira. Isso é uma coisa hoje que mudou, não só por ser menino ou ser menina, mas na mobilidade urbana. A mobilidade urbana mudou e hoje o jovem, ele até se afasta da compra do primeiro carro. Então isso não é uma coisa de sexo, é uma coisa de um gênero total em cima da realidade atual também, né? Comprador, sim, não tem comprador mulher, comprador homem, tem consumidor, tem cliente, né? Então, assim, eu, graças a Deus, tive, assim, uma educação que não teve essa questão de, ah, é menina, então não vai brincar de carro, ah, então vai aprender a dirigir só quando tiver 18 anos, não vai lavar carro, não, é uma cultura que a gente tem que mudar dentro de casa. Não adianta a gente ficar falando isso aos quatro ventos, se na publicidade o homem tá dirigindo o carro, se em casa a menina, ah, não, deixa que o papai leva que isso é coisa de homem, na oficina, né, que isso é coisa de homem. E é exatamente isso que você falou hoje, tanto mulher quanto homem, a geração um pouquinho abaixo de mim, já não tem mais tanto interesse em tirar carta. Eu dormi na porta da autoescola, né, quando eu fiz 18 anos, mas hoje o pessoal não quer mais saber de tirar carta, é um custo, é um gasto. O carro hoje virou um gasto. Annelise, você acompanhou com a gente esse test drive, essa apresentação da Maserati. Você curte Maserati? Você curte os super esportivos? Gosto. Quem não gosta de um super esportivo, né, Alex? Adoro, acho chique Maserati, assim como todas as italianas. Mais perto que eu já cheguei de um super esportivo ao volante foi de um Lamborghini em Las Vegas, uma pista, né, foi um huracã na época. Gosto bastante, mas pra mim, infelizmente, com o meu dia a dia não cabe. Não é que não cabe no meu bolso, Alex, não cabe no meu dia a dia. E agora você está numa praia que não é só o expertise todo que você tem de automóvel, automobilismo, mas também da parte de arquitetura e design interior. Como você vê essa relação do automóvel, a mobilidade numa cidade grande como São Paulo, com os novos prédios, a nova maneira de viver do cidadão? Então, hoje, fazendo projetos de interiores, há muitos empreendimentos em que não, pra ter direito à segunda vaga, né, apartamentos que tenham mais de 100 metros quadrados, eles precisam ter um estabelecimento comercial na parte de baixo. Então, já vai começar a, você entende, ah, por que que tem loja embaixo, né, de empreendimento novo? É justamente pra ter direito à segunda vaga. E os estúdios, hoje, pra você construir, eu não sei exatamente a distância, mas entre 500 metros e 1 quilômetro, pra você ter um empreendimento, você também tem que ter uma torre de estúdios sem garagem, pra justamente aquela pessoa... Sem garagem, sem vaga. É, que usa o transporte público, o metrô, e pode morar perto do metrô, mesmo que seja um apartamentinho de 20, 30 metros quadrados. Então, essa questão, né, de gênero, enfim, já tá tão, assim, desgastado, que a gente tem que falar em mobilidade, a gente tem que falar, assim, como que vai ser o transporte no futuro? Como que essas pessoas vão se locomover, né? Nós mesmos. Então, eu já pergunto pra você, como vai ser o transporte no futuro? Olha, aí é uma dúvida, eu acho que, assim, vai ter muito compartilhamento, né, assim, meu sobrinho mesmo, 19 anos, outro dia ele mora em São Carlos, ele veio com carona compartilhada, eu fiquei morrendo de medo, eu falei, gente, mas realmente existe, tá aí. E ele falou, normal, faço isso todo final de semana quando eu vou pra São Paulo, e eu não sabia. Legal, Anelisa, super obrigado por ter você aqui no Máquinas na Pan, quero mais vezes aqui pra gente trazer exatamente esses termos que a gente fala de desruptura. Eu acho que a maior desruptura é tirar essas legendas e entender que isso aqui é um mundo pra todos, né, que não tem o lado feminino e o masculino, a gente tem um lado de mobilidade urbana ou de comportamento igual pra todo mundo, né? Com certeza, Alex, obrigada a vocês.